Já começa a acontecer Embaixo do rastro, abaixo do meu lar Aleluia daqui Glória e aleluia de lá E não deu a dor, não foi de mal Forma a pressão da mão Deixa que tá ali gigante E tudo emércio Desse lado vem por Desse lado chega em fora Ali não deixe o meu irmão Seu antirado, não foi de mal Aqui no meu lugar Toda que vira que não é dojeitado É o santo nome de Jesus Espeçando a forma em cima a pressão da minha